Oi galera do canal, tudo bom? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim ensinar vocês a fazerem aquele finalzinho de vídeo que eu tô aparecendo aqui na tela pra vocês agora. Já viram? É bem legal, né? Pois é, hoje eu vim fazer aquilo ali pra vocês. Mas então, bora pra vídeo, roda a vinheta e bora lá. Me segue lá no Music, que é Agda24ly e me segue lá no Facebook, que tá aqui no Mal Confirmação. Tudo tá aqui no Mal Confirmação, Blog e tudo mais. Então bora pro vídeo, roda a vinheta. Fazer o amobrisado PixiArts. Quem não sabe, é um aplicativo bem legal que vocês usam aí na sua casa, não sei pra fazer o que. Vocês podem usar pra qualquer coisa. A gente dá fotos e muito mais. A gente vai entrar nele aqui, né? E a gente vai pegar todas as imagens que vocês querem no seu fundo. Imagens de computador, tablet, smartphone, qualquer coisa. Vocês vão usar sua imaginação, pegar todas as fotos que vocês quiserem. Agora vocês vão estar tudo no PixiArts e vocês vão ver o resultado. Bora lá. É bem fácil de fazer tudo isso. Vocês devem estar achando que é mó difícil, porque é só de youtubers com incidentes. Então bora continuar assistindo o vídeo, né? Ok, eu peguei esse fundinho aqui que eu vou estar disponibilizando três links pra vocês aqui de três Berk Yagd. Tem o Galaxa, tem o Fofus e tem o Desmojiz Weissab. Então tudo aqui no box de informação. Aí vai ter Berk Yagd para vocês, tá bom, galerinha? Aí embaixo vai ter um, dois, três. Vocês vão acharem o seu. E também eu vou disponibilizar o link pra vocês acharem essa imagem de computador, tá bom? Essa daqui que eu tô usando. Agora a gente vai vir aqui em adicionar e vão adicionar o que você quiser mais. Tá bom? Eu vou adicionar coisas que eu acho que fica bem legal. Vamos apertar em recentes e da galeria. E se vocês souberem mexer. O bom dele é que serve pra celulares e tudo mais. Eu vou adicionar tudo que eu peguei aqui. Vocês usam criatividade e vai juntando tudo isso. O jeito informado que vocês queiram. E quando eu terminar de juntar eu mostro pra vocês. Então bora lá, né? E galera, eu também peguei imagem de retos reais pra eu colocar, tá bom? Eu espero mesmo que vocês gostem. E eu vou ensinar vocês a fazer uma capa bem legal, tá bom? Galera, eu tô adicionando já. Vocês estão vendo como tá ficando o efeito mais legalzinho. Eu acho que no PixArt não dá pra gente colocar o vídeo. Mas se der, eu vou ver aí no canal de alguém. Se der, eu boto aqui no canal pra mostrar a vocês, tá bom? E galera, bota aqui no comentário um tipo de vídeo que vocês querem que eu faça. Aqui no canal, só eu tô fazendo aqui no canal do meu canal. Porque em outros canais também tem. Se inscreva no canal do Guilherme... Guilherme... Guilherme Gameplay. No canal do X, da Cat Novo Gameplay. E... Só. E também... Duas celulares, tá bom? Então, tudo aqui no box de informação. E também, galera. Se o PixArt, o PixArt, né? Pra colocar o vídeo dentro da tela do computador, eu acho que dá. Eu acho, né? Se não der, eu vou olhar meus canais e vou trazer pra vocês, tá bom? Então, bora continuar. Agora, vamos adicionar o título, tá bom? Eu vou começar com o nome do meu music. Não. Deixa eu ver. Vídeo passado. Foi esse aqui que vai estar aparecendo na telinha, tá bom? Quando, tipo... Nossa, foi vídeo duplo. Ah... Entendi. Não foi. Eu sei que é mentira. É pra... Desculpa. Vamos adicionar todos os textos e a gente já volta. Eu deixei minha capa mais ou menos assim. Essa foi a capa. Esse foi o vídeo de hoje, na verdade. E agora eu vou mostrar a capa que eu fiz antes... Eu fiz hoje ainda. E eu vou mostrar dois de estudo, tá bom? Eu primeiro fiz essa que foi essa daqui. Agora vamos pra segunda. Essa foi a segunda capa que eu fiz, galera. Que eu peguei lá no aquele site que eu vou estar disponibilizando no link pra vocês. Que foi... Back Ague de Fofos. Eu achei lá. Eu achei mega fofo. E tudo que eu tô usando no vídeo... Não. Na capa que eu fiz antes. Eu tô usando aqui. Só que menos o fundo. E menos o like, tá bom? Tá bom? Eu tô usando o resto de tudo. Então essa foi a... Essa foi a três capa que eu tô fiz. É... Dá um like aí. Se inscreva no canal pra ajudar. Se vocês querem que eu traga mais um vídeo dessa série nova que tá aqui no canal. Fala aqui nos comentários a sua dúvida que eu vou ficar muito feliz. E não vocês vão aprender. Porque se eu não saber eu vou aprender junto com vocês. Porque eu sou muito burra. Então bora pro vídeo. Tchau. E agora vocês vão ver quais os três modelos vocês vão mais gostar. Então bora rodar aí. Se vocês gostarem do modelo 1. Vote nesse que vai rodar agora. Se vocês gostarem do modelo 2. Vote nesse que vai passar agora. Se vocês gostarem do modelo 3. Vote nele que tá passando agora. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me segue lá no Music porque eu tô... Meia noite eu tô lá. Por rolar meia noite. Você pode me encontrar lá. Mandar um dueto que eu vou fazer o dueto com você. Mentira. Não dá pra fazer um dueto. Porque minha versão não me soa. Tá barriada. Mas meia noite eu tô lá. Pode mandar onde via de crete. Me siga lá. Que eu vou seguir você de volta. Curtir meus Music. E me siga lá no blog. Nossa. Foi dor. Tchau galera do canal. Beijão. Eu tenho meus Music. Eu tenho 16 fãs. Eu tenho meus Music. Eu tenho 16 fãs. E você tem quantos? Coloca aqui nos comentários. Quantos fãs você tem no Music. Se você tiver. Queça de colocar o seu nome. Para eu seguir você lá. Tá bom? No próximo vídeo. Eu vou botar aqui no canal. Mandando todos os beijinhos. E mostrando o seu canal aqui. Tá bom? Mandando um beijinho. Ainda mostrando o seu canal. Então coloca aqui embaixo logo. O nome do seu canal. Se vocês querem que eu divulgue ele. Tá bom? E coloca aqui embaixo. Rapidinho galera. Coloca aqui rápido. Vai. Rapidinho aqui embaixo. Qual o próximo. Coisa que você quer que eu faça. Se vocês querem que eu faça. Como fazer a capa no PixiArts. Ou como fazer. Alguma coisa aí. Bota aqui nos comentários. Tchau.